O Peixinho, não é sangue, mas já é o Jadim Jadim Jadim. Criu é sua minha mãe, como o pai e o pai e o pai, E cala, e cala, e cala. Qual é Hamos? Se você me dê este dinheiro? É, Independentemente ela é uma veia champia. A gente usa champanhes o seu pézinho de champagne e tem, mas e os 94%. Os 14... Kota, 13.... Para não, você faz campanhe um temple aставa de champagne. Quemara acha que ele estava marido o mais era do привível para quando ele ia no bairro? Quer dizer que ele estava marido se eleva um щito ‫jando para紹ar as cuisinhas rentáveis. A gente não sabe se que ele estavaازando doεί possivelmente. Ele estava rorigindo usar owerto de um potão. já não é estranho os chamóis estão fazendodisciplinary os carregos são tão animados os carregos são muito roubados ainda somos muito chaméina o domínio aqui fica o de recado é o final Car néanjo, chega alimente grande ele leva para mim naqueleventário não vinha zero deovanhes hoje que tava a beleza arroz é o mundo A gente doante morrer que os Gonton, eu vou falar em foto com essas B auriiis. Tem vários corretos. Vou colocar o que 것你的afa Gibi. Se aqueles corretos! Você sentado sobre o que ress citou? Nossa Bana cables, Mãe fica, Coração! Sonho! Todos os violence do. Todos os grupos. Todos os molossos! Todos os homens. Todos os homens. Tato, a stomach in chat, rapaz. O que é isso?